A situação do governador bolsonarista do Acre está cada dia mais enrolada, mais complicada. Agora o jornal Estadão revela que uma das provas consideradas centrais pela Polícia Federal na Operação Ptolomeu, que atribui a Gladysson Canelli a liderança de um esquema de corrupção e desvio de dinheiro público, é a compra de um apartamento avaliado em 6 milhões de reais no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo. Fecha aspas. Pelo andar das investigações, o governador pode até sofrer impeachment em breve. Segundo as apurações da Polícia Federal, a própria construtora desse imóvel acionou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, depois que o político tentou indicar terceiros como pagadores. Aspas. Os investigadores mapearam a origem do dinheiro. A entrada de 200 mil foi dada pela empresa Rio Negro, do irmão do governador Duarte, logo após ter recebido um repasse do mesmo valor das 7 Construções e Empreendimentos, que, segundo a Polícia Federal, servia como conta de passagem para escoar o dinheiro desviado nesse esquema de corrupção. É inequívoco que Gladson Camelli e sua esposa, Ana Paula Corrêa da Silva Camelli, são os reais proprietários do apartamento de luxo e, assim, beneficiários diretos de lavagem indevida em decorrência do cargo público ocupado pelo atual governador Duarte, afirma o relatório da Polícia Federal. No tablet de Gladson Camelli, que foi apreendido pela Operação Petronomeu, os policiais encontraram cópias do contrato de compra e venda do apartamento em nome do governador e da mulher e do projeto de arquitetura do imóvel. A Polícia Federal afirma que o governador comprou imóveis, carros e aeronaves como estratégia para lavar o dinheiro que teria sido desviado a partir do direcionamento e superfaturamento de contratos públicos, afirma o jornal Estadão. Diante da gravidade dos indícios, no início de março, a ministra Nancy Andrigui, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, já havia pedido a suspensão do exercício de natureza econômica das várias empreiteiras ligadas à família do governador Acriano. Ela também tinha determinado o bloqueio de R$ 120 milhões dos investigados, com base na denúncia de movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam R$ 828 milhões. Deflagrada pela Polícia Federal no final do ano passado, a Operação Petronomeu já está em sua terceira fase. Segundo matéria da Folha, o governador Ricassio já teve aprendidos um carro brindado avaliado em R$ 200 mil, uma aeronave modelo Beach Archive avaliada em R$ 1,5 milhão e três imóveis, além do apartamento citado no Jardins, em São Paulo, uma casa de R$ 7 milhões em Rio Branco, no Acre, e um imóvel em Brasília avaliado em R$ 600 mil. Além do governador, são investigados seu pai, a ex-esposa, dois primos, dois tios e dois irmãos. Outra medida autorizada foi o afastamento de 34 agentes públicos e a suspensão de atividade de 15 empresas do Acre. Fecha aspas, segundo o jornal. Numa curta biografia, o site Wall lembra que o governador cursou engenharia civil no Instituto Luterano de Ensino Superior de Manaus e começou cedo sua trajetória política por influência familiar. Ele é sobrinho do ex-governador do Acre, Oleir Cameli, que chefiou o Estado entre 1995 e 1999. Em 2014, depois de dois mandatos na Câmara, ele foi eleito senador e votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Discurso anticorrupção. Em 2018, ele foi eleito governador do Acre no primeiro turno e, em 2022, repetiu o feito. O governador é aliado de Bolsonaro e apoiou a campanha do ex-presidente à reeleição no ano passado. Resume essa breve biografia do site Wall. É esse governador bolsonarista que está em apoio. Vamos ver se ele vai continuar fazendo discurso anticorrupção, discursos bolsonaristas.